Olá, meus amores! Como vocês estão? Hoje eu vou aqui falar pra vocês que se apaixona fácil, tá? Esse vídeo é pra quem se apaixona fácil. Como você não vai se apegar a uma única mulher? Como você não vai se apaixonar fácil demais, tá? Presta atenção aqui nesse vídeo que eu vou falar sobre esse assunto hoje. O meu nome é Raiz Cardoso. Eu sou co-especialista em sedução e desenvolvimento pessoal. E eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornarem grandes sedutores. E hoje eu vim aqui dar algumas dicas, né, pra você aí. Como não se apaixonar por uma única mulher? Porque às vezes ninguém tá sensível, sabe? Às vezes é meio difícil ficar sozinho. A gente não costuma ficar sozinho. A gente emenda um relacionamento atrás do outro. E aí a gente acaba se apaixonando. Aí termina e ir apaixonando de novo, termina e se apaixonando de novo. Não tem como você evitar essas coisinhas, tá? E é sobre isso que eu vou falar pra você hoje. Mas antes de continuar, já se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. E também já deixa o seu like, já deixa o seu joinha. Que me ajuda muito, tá? Aqui no engajamento do YouTube, tá bom? Então vamos lá, gente. Como não se apegar, se apaixonar apenas pra uma mulher, né? Pra você também que tá aí curtindo a sua vida de solteiro. Tá desapegado da vida. Não tá querendo amar ninguém. Mas às vezes a gente vai lá e cai na nossa própria armadilha. Então tem algumas coisinhas que você pode fazer pra evitar com que isso aconteça, tá? A primeira dica, gente, é pra você não largar as outras mulheres que você sai. E as outras mulheres que você conversa, tá? Muitas vezes, quando a gente começa a sair com uma pessoa, a gente foca naquela pessoa. E aí a gente começa só a conversar com ela, ou só a sair com ela. E começa a criar mais intimidades apenas com aquela pessoa. E aí o que que acontece? Você às vezes acaba se apaixonando. Porque você tá dedicando seu tempo, tá dedicando a sua energia. Tá dedicando ali todo o processo pra aquela pessoa. E aí às vezes você acaba, como eu falei, caindo nessa própria armadilha aí. E acaba se apaixonando por ela. Então a melhor coisa pra se fazer, quando você tá desapegado da vida, querendo dar, sabe, um basto pra lá nessas mulheres, é você jamais deixar os seus outros contatinhos. Gente, não tem nada pior do que você se dedicar ali totalmente a uma pessoa. Aí apaga todos os seus contatinhos, tanto no Instagram, quanto no seu WhatsApp, sabe? Para de sair com outras pessoas, que aí você vai lá e quebra a cara. Aí cadê os contatinhos? Nossa, gente, é tão difícil recomeçar. Misericórdia. Então eu falo por mim, sabe? Porque quantas vezes eu entrei dentro de um relacionamento, e aí larguei todos os meus contatinhos. Gente, a pior coisa que eu fiz na minha vida, vou falar pra vocês. Eu excluí o meu Instagram e o meu Facebook. Quando eu tava vivendo o meu relacionamento abusivo, que eu já contei aqui pra vocês, eu excluí o meu Instagram e o meu Facebook, que era antigo, sabe? Então assim, eu perdi todas as fotos, eu perdi meus amigos, eu perdi todos os contatos, né, que eu tinha. E aí o que aconteceu? Eu terminei esse relacionamento, fui pra Palmas, cheguei lá em Palmas rodada, tive que fazer outro Instagram, tive que achar outros Facebook, achar os meus amigos, meus contatos, tive que refazer a minha lista de amigos, né, por tanto é que eu tinha mudado de cidade, não precisava fazer novos amigos. Então é complicado, então tenta não passar por isso, tá? Vai direto ao ponto aí que funciona, tá? Outra dica também pra você não acabar se apaixonando aí é você não sair só com aquela mulher, né? Como eu falei, não deixar de falar e nem deixar de sair com outras pessoas, né? Essa é não sair só com ela, tá? Então você tem uma vida aí que não depende só dessa mulher. Então saia sozinha se você não tiver ninguém pra sair, saia com seus amigos, saia com, vou falar sobre isso, saia com outras mulheres, sabe? Marque encontros, converse com outras pessoas. Se você tá meio sozinho aí, meio sem mulher, sem amizade, vai pro Tinder, vai pro Badu, vai só paquerar, não precisa sair, mas vai paquerar, vai colocar sua paquera em dias, né, suas cantadas em dias, vai conhecer mulheres, tá? Que aí você não fica focado só em uma pessoa e aí você não se apaixona por ela. Outra dica, gente, pra você que não quer relacionamento. Gente, o não, ele é muito bem-vindo nas nossas vidas, tá? Então não tenha medo de falar não. Então se essa pessoa virar pra você e falar, vamos lá em casa conhecer meus pais, ou então vamos sair com os meus amigos, quer apresentar você pra amigos e familiares, então vocês vão começar a criar vínculos. E isso pode gerar ali uma paixão, né, e uma intimidade maior. Então evite isso. Então não tenha medo de falar não. Se essa pessoa falar, vamos, vem de almoçar aqui em casa, meus pais vão estar aqui e tal. Não, cara, acho que a gente tá só se conhecendo, não vamos curar as coisas, mas vamos devagar e tudo mais. Não vai doer, tá? Também, gente, já entrando na próxima dica aí que tem a ver com isso, é não permitir que essa pessoa faça o mesmo com você, né, que é frequentar a sua casa, conhecer seus amigos, conhecer seus familiares, tá? Porque como eu falei, vai criar intimidade, vocês vão acabar se aproximando e isso vai gerar, né, todo aquele negócio e aí vocês podem acabar se aproximando muito e pode acabar se apaixonando, né, e aí você pode estar dando um próprio tiro no pé. Porque, gente, querendo ou não, a gente não escolhe, né? Às vezes a coisa acontece tão natural que vai acontecendo e quando a gente vê, já tá morando junto, já tá dividindo a negocinha, colocando a pasta de dente, né, e as escovas de dente. Então, assim, as coisas às vezes acontecem. Mas pra você evitar, vai evitando esses contatos. E por último, gente, é você fazer mais programações com seus amigos, tá? Principalmente os amigos homens aí, né, que geralmente quando você começa a falar sobre esse assunto pro seu amigo, que é solteirão, que é good vibes, né, que gosta de curtir a vida, ele vai falar, mano, sai fora e tal. E isso vai te incentivar a você não se apaixonar. Então é muito bom, às vezes, ter esses amigos que te dão uma segurada, que te dão uma preada. Então saia mais com esses amigos, tá? E se essa mulher estiver te cobrando muito, estiver, né, muito no seu pé, e você achar que tá caindo na dela, dá um basta, perde um tempo, sabe? Fala que você não tá preparado, que é melhor do que, né, acabar se apaixonando. E aí, essa paixão vem um namoro, esse namoro vem um relacionamento com a família, e etc, e etc, e etc, e etc. Então, muitas vezes vocês falam aqui pra mim é só do que mal acompanhado, né, que sozinha que tá muito é bom, Então, você que tá vivendo a vida assim, não tem medo não, tem porque não tá errado também. É sua escolha, tá? Então vai seguindo esse caminho aí, você não precisa generalizar as mulheres, não são todas ruins, nem todas que você não se deve se envolver, mas é uma escolha, tá? Você se apaixonar ou não. E tem como você fazer algumas coisas pra evitar que isso aconteça. Foi o que eu acabei de falar aqui pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa um joinha, e ativa essas notificações aí, se inscreva no canal, porque aqui tem vídeo novo todos os dias, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, e até a próxima.